Eu boto mesmo, boto pra estragar mesmo, diga aí, vamos lá, vamos lá, vamos trabalhar. Olha, vamos falar, vem aí o Arrocha Brasil, o maior evento de Arrocha do Brasil. Tem a participação, claro, desta figura aqui, que Fabiano, nessa produção fora de série com Amado Batista, Zezo Devil Novaes, Luanzinho Moraes, Priscila Sena, o Hélio do Gordinho, né? Que é lá de cima um deles, esse menino, né? E Amor Cigano, e Amor Cigano também, viu? O Lala do Amor Cigano. Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar sobre esse grande evento, que eu acho que é o primeiro do Brasil, né? É, primeiro Arrocha, inclusive essa marca, ela já foi registrada, porque nós vamos levar esse evento, levando o Augusto, as produções, fazendo as produções, né? Porque cada estado do Brasil, Barretta, tem uma empresa realizadora. Isso. Então, no caso, o Arrocha Brasil está chegando com a realização da Winner, que é uma produtora de eventos também a nível de Brasil, e nós estamos na cidade representando, fazendo o acompanhamento artístico, a divulgação, a venda dos tickets, a gente prepara todo, né, o circo para as pessoas irem se divertir, dançar e curtir. Então, está aí, você não pode perder, as pessoas podem participar desse evento, recebendo também, claro, um convite daqui a pouco, está aí o telefone aí, você liga esse telefone aí? Mensagem. E manda mensagem, daqui a pouco eu vou sortear dois ingressos, é isso? Dois ingressos? Vamos sortear. Vamos sortear quatro ingressos hoje. Quatro ingressos. Quatro ingressos. O doutor falou, a gente tem que ter... Vamos embora. Quem manda no coração da família é Barretta. Nada. Desde a época que ia com... Eu mandava comer, eu ia comer um pão na padaria dele lá, eu trabalhava na primeira delegacia, quando dá quatro horas da manhã, o quaderno botava para arrombar com todo mundo. Leite Neto. Ele manda, solta o vento, o cheiro de pão. Meu irmão, eu aí, ó, na padaria. No Leite Neto. Cinco anos no Leite Neto e hoje é o Depatrio lá. É, nós chegávamos na padaria, já estava a Barretta. É pau no lobo. Cadê meu pãozinho quentinho com madeira? Cadê o cabeção? Aí, pá, me dava um tapa. Vai fazer o pãozinho. Eu tô perguntando a você que a cabeça dele foi seixo, que ele botou muito de pão na cabeça. Ele também tem um irmão, também, que tem uma cabecinha. É, que é o... Lá em Campo do Brito, tem Lorival e Alexandre. O Alexandre, que gostava de botar um... É, Alexandre, da Companhia da Pizza, do Shopping Jardins, da Praça da Imprensa. Eu me lembro esse rapaz, pequenininho, rapaz. A cabecinha, tudo, eu não sabia de botar seixo na cabeça. Barretta andava num carro policial, um a veraneio, Chevrolet. Uma vez ele passou na Praça do Imperador. É, esse cara! Parou dois malandros, dois metros de altura. E ele sozinho, ele desceu, bora! Dois malandros, abriu aqui... Não, botou aqui, abriu o capu do fundo da veraneio, entra os dois. Bora, empurra o carro. Quando entrou ele, pá, fechou, né? Quando ele foi ligar o carro, o carro não pegava. Ele abriu a janelinha, desce para empurrar. Os caras, meu irmãozinho, se descer não prende mais, ok? Se descer eu sou preso, é. Isso, é. Eu vou te falar, Fabiano, que nem quer ser a sua participação. Já sabe o respeito que eu tenho a você. Você gosta da sua família, eu sou um homem sincero, sincero, você sabe disso, não é? E nós estamos aqui para contribuir com a sociedade, dando o que há de melhor de nós aqui. Eu estava com o seu Augusto agora, eu disse, deixa eu ir lá em Barreta. Ele vai, não atrasa em Barreta, não, porque Barreta diz as coisas na cara. O seu Augusto é uma figura, é um homem sério, criou esses filhos. Muita luta, muita luta. Ah, é canal elétrico sábado, ao vivo, é bom estar aqui. Tudo isso que vocês estão vendo aí junto com os filhos. É verdade, graças a Deus. Eu estou lá sempre com os meus filhos, nunca estou lá de alguém sem. Graças a Deus. Sempre com os meus filhos do lado. E o seu Augusto é essa coisa. Mas é isso, manda o meu abraço para a Barreta. Canal elétrico. Sábado tem canal elétrico, nós gravamos no Shopping Premium com o Devinho Novaes. Devinho Novaes, melhor da lataria, tem uma lataria meia ruim, né? É uma lataria meia trouxa. É o fluxo dos fluxos. Você está enchendo o rosto para tirar uma cara trouxa. É o fluxo dos fluxos, Barreta. Ele não cuidado com essa história do fluxo no fluxo, não. Certo? Um abraço, Devinho. Tchau, galera. Eu nem convido ele, não dê que ele quiser vir ali ver. Mas ele vem, ele gosta de você. E não gosta de ver você, tem no cacete aqui. Gosta demais de Barreta. Certo? E tem gratidão o cavaquinho que você deu. Ele chegou aqui, era humilde. Você que deu o cavaquinho. E não esqueça que o dia foi bacurinho. Vou sair mais não, vamos ficar aqui batendo papo com o Barreta. Vamos faturar a canadura, volta já.